Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui do VSDS Free Editor Video. Ele é download livre. Então, eu vou aqui clicar nele aqui, ó. Esse ícone verde. Então, ele tem a possibilidade de fazer edição. Você pode colocar música, você pode fazer recorte do seu vídeo, deu uma parte que está ruim, pode recortar. Então, é um editor muito simples de operacionalizar. Tem outros editores, mas esse é Free. Tem a versão paga, né? Nesse momento, ele está abrindo, né? Então, está aqui contando o tempo. Ele leva um tempinho para abrir. Então, esse editor vai permitir que você faça um recorte no vídeo, coloque uma música. Coloque vídeos diferentes. Você faz uma videoaula e quer colocar alguma coisa de outro vídeo, pode trazer. Você pode fazer colagem de fotos. Fotos você pode colar. Ele está abrindo aqui, está vendo? Demora um pouco mais que eu estou com o Meet Google gravando. Estamos dando aula e está gravando. O Meet Google está gravando. O processador aqui do meu computador. Ele leva mais tempo para abrir. Ele tem dois programas importantes operando. Mas, se você vai utilizar o VSDS, você vai usar ele com sua máquina, possivelmente, de forma exclusiva, editando. Nesse momento, ele está carregando. Então, leva um tempinho até que ele abra a tela de carga. Eu vou fazer apenas um recorte de um vídeo, mostrar a vocês rapidinho como é que seria. Pronto. Ele está pedindo para atualizar aqui. Eu vou cortar, porque vai perder tempo. Ele tem aqui várias funções. Mas, a gente tem aqui, também aqui, uns efeitos. Cabe... Ele está pedindo para colocar a versão 6.7. Vou botar não. Aí, você vai, faz o download dele. Eu vou aqui, projeto vazio, né? Você faz um novo projeto. Vou colocar aqui. Teste. Vou terminar. Inclusive, você pode colocar a sua aula gravada no celular, né? Se quiser fazer um recorte. Eu posso... É muito simples. Eu vou pegar aqui um vídeo. O vídeo que a gente fez da última aula está aqui. Vou copiar. Copiar esse vídeo e colar. Olha como é simples. Vou colar. Então, é um comando muito simples, né? Olha aqui o vídeo. Então, aqui, já está com o vídeo. A gravação já está contando o tempo. Olha aí. 2 segundos, 4 segundos, 5. Foi o vídeo que a gente usou. Eu posso pegar lá o final. Ela sei. Eu só quero aqui... Quero até aqui. Só quero... Vou fazer um recorte. Dou um pause. Vou aqui na corte, ó. Fim do corte. E com o vídeo bem pequenininho, só para a gente fazer o teste. Agora, eu vou fazer o quê? Exportar o vídeo. Exportar o projeto. Continuar. Pronto. Ele carregou de verdinho aqui. Está vendo? Ó. É um vídeo de 8 segundos. Acabou. Então, 8 segundos. Ele já jogou aqui para mim, ó. Na minha pasta de vídeos. 8 segundos só. Só foi um teste, né? Vou procurar. Em geral, vem com a palavra projeto antes. Então, ele está aqui nessa lista de vídeos aqui, ó. Projeto. Está vendo? Vários vídeos. Eu costumo gravar muitos vídeos. Ele está aqui atualizando. Vou procurar esse vídeo. Eu chamei de teste. Como aqui eu tenho que fazer uma limpeza? Ainda não limpei isso aqui? Vamos aqui achar o teste que a gente fez agora. Está dando mais trabalho achar o teste. Aqui, ó. Primeiro. Como ele é bem pequenininho, eu vou abrir aqui para a gente ver. Copiar. E ver no próprio programa. Ah, não. Já abriu aqui. Então, ele cortou aqueles 8 segundos. Mas tem outras opções. Você pode botar texto. Você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar no seu vídeo. Vou fazer um novo projeto, né? É que ele já foi. Pode colocar... Colocar aqui de novo. Vou colocar o próprio vídeo que eu cortei, ó. Gravação. Já está contando o tempo. Aqui. 8 segundos esse aqui, né? 8 segundos. 4 segundos. 5. Vou gravar bem. Estou contando. Aqui, está vendo? 8 segundos só esse vídeo que a gente cortou. Gravação. Já está contando o tempo. Pronto. 8 segundos esse aqui. Vou fechar ele aqui, ó. Aqui eu tenho a opção, só para fechar, aqui é botar um texto. Aqui, ó. Escolhe a posição do início da cena. Pronto. Eu vou colocar aqui o texto. Aqui eu vou colocar o texto, ó. E aí você pode digitar aqui. Aqui está com a letrinha branca. Você pode escolher a cor do texto, ó. Cor do texto. Eu escolhi aqui um vermelho. Está vendo? Teste. 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 Só para botar aqui teste. Teste. Bom. Ele vai ficar até o fim. Fica só um pedaço. Aí, novamente, já tem o projeto. Exportar o projeto. Exportar. É bom. Eu quero até mostrar aqui, ó. Você pode escolher o fim do projeto. O fim não. O executável. O MKV é uma boa opção. Mas você pode escolher outras aqui, ó. Então, exportar, continuar. 8 segundos só. Está aqui a palavra teste que a gente colocou. Esse aqui ficou projeto 2. Vou lá, ó. Dar uma atualizada na página. Dos vídeos. E aí vai aparecer o nome do projeto 2. Com o texto ali, ó. Para adiantar aqui, eu vou abrir no próprio, copiar, ó. Vou abrir aqui mesmo no... Que ele também serve para você, né? Ver outros vídeos. Então, está aqui o projeto com a palavra teste. É claro que você... Aqui eu já estou fechando o programa. Tem outras versatilidades. Mas aqui eu vou rodar aqui o programa, rodar esse último, que tem a palavra teste. Pravação, já está contando. Olha aqui a palavra teste. 2 segundos, 4 segundos. Então, você pode fazer cortes. Pode fazer várias ações nesse programa. Que é o VSDS Free. E é claro, né? Caprichar aí para fazer uma aula bem legal. Então, era esse o objetivo dessa discussão aqui. E sobre o VSDS Free. Até a próxima. Tchau.